Atenção, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que uma moto foi furtada aqui no Valentina. Um veículo que estava dentro de um condomínio e foi levado pelos criminosos. Olha aí, veja. Mais uma moto furtada, dessa vez em Gramami. Imagens de segurança registraram o momento que o rapaz entra no estacionamento e empurra a moto delicadamente até ele ir embora, né? Infelizmente, mais um caso e a gente deixa registrado aqui. Inclusive, é uma moto fã de placa NPW 1341. Foi por volta da meia-noite, meia-noite 40, onde as câmeras registraram o momento aí que o rapaz invade o estacionamento e leva a moto na maior tranquilidade, né? Infelizmente, mais um caso. O pessoal não está brincando e até agora a moto não foi encontrada e o suspeito também não foi identificado, né? Mais uma vez, tudo foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, foi emprestado o boleto de ocorrência e segue as investigações para tentar chegar ao autor deste rapaz que não pensou duas vezes, pulou e levou a moto de um trabalhador. Como é? Cadê aquela cultura de proteção do teu bem, né? Que é um investimento mínimo. É como você falou. Diz que são 800 mil veículos entre carro e moto, né? O outro...